Umて o 40ª pedreira, umchesco de 4ª via procurando ruis Tem um preço aquilo ali Sérgio Guiara vai dar pereira Um jovem assustador de bebedeiraos Umchesco de 4ª via procurando ruis O guerre está chovendo que é o papá da lua A gente vai vir lá em baixo. A gente vai vir lá em baixo. Tá passando bem grande. A gente vai vir lá em baixo. A gente vai vir lá em baixo. Ah, por que você pega essa porta dele?